Eu quero fazer um bazar. Agora eu quero fazer um bazar. É um bazar. Olha a sala. Nessa hora eu tenho 4 horas. Você vai se chamar para fazer um bazar. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá! É claro, eu não sei se está em fundo. Mas eu tenho um bazar novo. Não, não, mas eu tenho que ir para cá. Não, não, não. Vá para o Chapeu! Amém. 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 Masimim, miki ue yato Urupune yawo kipiela Muvu natepokela Ashipata no kirelo Masimim, miki ue yato Nakanesu manela Ihana uonko muadim Urupune yawo kumala Mikuro havo Mimusiposi prafika Minka ue yato As brincadeiras não acabam Mikuro havo Mimusiposi prafika Minka ue yato As brincadeiras não acabam Mikuro havo É como a ruta tem que passar Você fica lá Fica de lado com os nós Eu estou com a ruta Pra os outros Acabou aqui pra virar Você está bom Fica lá Você fica com a ruta Eu estou com a ruta Masimim, miki ue yato Eu estou com a ruta Mwee Emwali yawo kipiela E kati yawo kipiela Masimim, miki ue yato Mimusiposi prafika Mimusiposi prafika Minka ue yato Mimusiposi prafika 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 We're gonna have a play We're gonna have a play